Um mecânico teve o antebraço esquerdo amputado durante trabalhos de manutenção em um ultraleve no aeroporto municipal de Americana. O homem foi levado pelo helicóptero Águia para o Hospital das Clínicas de São Paulo para tentar o reimplante do membro. E a Polícia Militar cumpriu hoje de manhã a ordem judicial para a reintegração de posse de uma área particular no Jardim do Lago 2, em Campinas. Máquinas foram usadas para derrubar 120 barracos que estavam montados no terreno desde julho. Não houve confronto. A ação começou por volta das 6 horas da manhã. Com o uso de máquinas, os barracos foram colocados no chão. A área que é particular foi ocupada no mês de julho. Muitas dessas pessoas moravam em bairros próximos e pagavam aluguel. Estava muito apertado para mim, né? E estava assim, que eu ganhava muito pouco. E se eu ou bem o aluguel ou bem comida para meus filhos, né? Por isso que eu vim. Todo mundo mora de aluguel, todo mundo tem para onde ir. O que aconteceu? Todo mundo. Fizemos aquele mutirão e limpamos o terreno. De acordo com a Coab, nos 40 lotes que tem aqui, estavam morando 120 famílias. Aliminar para a reintegração de posse foi concedida ontem pela justiça a pedido do dono da área. A ação teve o apoio da Prefeitura e da Polícia Militar. Algumas pessoas reclamaram que não foram avisadas da reintegração e só ficaram sabendo com a chegada da PM. A gente só gostaria que o pessoal tivesse uma colaboração com a gente, tivesse avisado antes para nós que a gente ia estar tirando as nossas coisas sem a gente estar saindo no prejuízo. Este homem afirmou que já tinha retirado as partes do barraco de madeira e juntado os pertences. Mesmo assim, a máquina passou sobre os objetos e quebrou quase tudo. Eles chegaram com a máquina e eu falei, rapaz, os meninos estão vindo para me ajudar a carregar lá para baixo. Ele falou, o tempo de você já esgotou. Pegou e mandou o cara, o cara só fez baixar a concha e passou por cima. A rua que fica na parte de baixo do terreno se transformou em depósito. Alguns deram jeito de carregar o material. Caminhões da Prefeitura também foram usados para transportar os móveis. Não tem para onde ir, é só eu e meu filho ali, nós dois, ele estuda ali no Osiel. Eu não posso nem sair daqui, porque se eu sair daqui ele vai estudar onde? A Secretaria Municipal de Habitação afirmou que todos os ocupantes do terreno foram avisados do processo de reintegração. Ainda segundo a administração municipal, as famílias se responsabilizaram pela retirada dos pertences. Foram poucos os pedidos para transporte e armazenamento dos utensílios no depósito da Prefeitura. O número de reclamações sobre planos de saúde em Campinas cresceu 59% de janeiro até agora em relação ao mesmo período do ano passado. A demora no agendamento de consultas e exames está entre as principais queixas. O marido de Ivone descobriu há sete anos que tem papiloma nas cordas vocais. Desde então, ele tem que fazer exames a cada três meses. O último estava marcado para terça-feira. Um dia antes, ela ligou na clínica para confirmar. E aí veio a surpresa. O exame tinha sido cancelado e ninguém do plano de saúde informou o paciente. Para a gente, eles tinham que ter avisado, comunicado que descredenciou essa clínica, o porquê. E isso não houve. Se eu quis saber, eu tive que ligar e me informar primeiro. Problemas com planos de saúde têm sido cada vez mais comuns. Neste ano, já foram registradas no Procon Campinas 356 reclamações. Um número 59% maior que no mesmo período de 2012, quando foram feitas 224 queixas. As principais reclamações são a falta de entrega de contrato, demora no agendamento de consultas e exames e a recusa de realizar determinados procedimentos. Para evitar dor de cabeça, é preciso ler bem o contrato antes de adquirir o plano. É o local onde fica estipulado prazos, carências, extensão geográfica de aplicação do contrato. Então, o estudo prévio antecipado do contrato, ele é muito importante ao consumidor no estudo e comparação com os demais planos de saúde. Mas os planos de saúde têm que seguir também as normas exigidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. As consultas básicas de pediatria, clínica médica e cirurgia geral, por exemplo, têm que ser marcadas num prazo de até sete dias. Quem se sentir lesado pode procurar ajuda no PROCON ou na Justiça. O PROCON é um órgão municipal que ajuda, auxilia o consumidor, na defesa do consumidor, que sempre é a parte hipossuficiente, a parte mais fraca na relação. Outro mecanismo importante do Poder Judiciário é o Juizado Especial Cível. Quando a causa não ultrapassa 20 salários mínimos, é possível, sem a presença do advogado, essa prestação de serviço. Bom, e nós entramos em contato com o plano de saúde da Dona Ivone, mas ninguém quis comentar o caso. E um incêndio atingiu uma fábrica de bebedouros e purificadores de água, hoje de manhã, no Parque Industrial, em Itu. O fogo começou, segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, depois de uma explosão no setor de expedição. As causas estão sendo investigadas. As chamas foram controladas após cinco horas. Um funcionário da fábrica quebrou o braço quando fugia do incêndio. A massa de ar seco e quente se mantém sobre o estado de São Paulo e a previsão indica mais uma vez céu aberto e sol forte nesta sexta-feira. A umidade relativa do ar está em declínio e pode entrar em estado de atenção. Já o índice de raios ultravioleta deve chegar a 10 nos horários próximos ao meio-dia. Por isso, tome cuidado ao se expor ao sol. As temperaturas continuam elevadas. Em Campinas, em Louveira, a máxima de 30 graus à tarde. Já em Capivari, em Americana, de 31. Daqui a pouco, você vai ver que instrutores e alunos de autoescolas de Campinas reclamam que muitos motoristas não respeitam quem está tirando a carteira de habilitação. Poucas pessoas têm paciência com os novatos do trânsito. Poucas pessoas têm paciência com os novatos do trânsito.